Cuisada, como é que eu encontro, nós encontramos os braços de resistência, os braços de momento no exercício hip thrust? Eis aqui na tela o exercício hip thrust. A pergunta que eu recebi foi, João, como é que eu faço para calcular os braços de resistência, os braços de momento, os braços de torque? É em cima do eixo da articulação? Fica comigo nessa videoaula, nós vamos tirar limpo isso hoje, hein? Cuisada, como eu já faço algumas vezes, eis aqui na tela os meus desenhos, né? Nada artísticos, mas pretenciosamente pedagógicos e didáticos. Em verde aqui, na representação, nós temos o quê? Na representação em verde é a anilha, representada aqui, ó. Então aqui nós temos a anilha, tá? Claro, obviamente uma de cada lado, pensando aqui que é um hip thrust não na máquina, mas com peso livre. Então o centro da barra estaria aqui, ó, certo? Na mão, devido estar segurando na mão aqui, perfeito? E aqui ele está no final da fase excêntrica, obviamente, o final da fase excêntrica é descendente, ele está no final da fase descendente aqui, e depois nós temos a fase concêntrica que é ascendente, que não é o caso que nós estamos vendo aqui, ok? Tranquilo? Então eu vou mostrar aqui no final da fase descendente como é que funcionam as forças atuantes, para que nós possamos entender como calcular os braços de resistência, os braços de torque, ou os braços de momento aqui, tá? Nós estamos falando da mesma coisa, procura nos livros aí na literatura, que tu vai ver que é o mesmo processo. Bom, eu tenho que saber o seguinte, quais são os pontos de apoio que o corpo tem sobre o solo? Na verdade, na verdade, na verdade, se nós formos analisar, nós não temos o solo, nós temos um banco aqui, e aqui sim o solo, né? Então nos dois pontos de apoio, um sim é o solo, é os pés, e o outro é o tronco. Nesse ponto aqui do tronco, apoiado em um banco, a representação mais clássica aqui do HipTrust, peso livre e um banco apoiado, certo? Então, nesse ponto aqui, eu tenho o apoio do corpo, e nesse ponto aqui, eu vou considerar o ponto de referência do apoio dos pés, tá ok? Nesse ponto aqui. Muito bem, galera, agora eu tenho que saber como é que eu projeto força sobre o banco aqui. O corpo, nessa posição, ele tá projetando uma força no banco aproximadamente assim. Olha bem aqui, porque isso aqui é importante para entender os braços de momento aí. Olha lá, uma força aplicada no banco assim, certo? Eu posso decompor essa força, e ao decompor essa força, vou botar ela mais rosa aqui, tá? Vamos lá, mais para cá, mais rosa. Eu posso decompor essa força em um componente vetorial dessa forma aqui. Vejam bem, um componente vetorial vertical, que é uma força, uma parte da composição daquela força que é aplicada no banco obliquamente, eu posso colocar uma parte dessa força aplicada verticalmente sobre o banco, tá? Fazendo uma pressão vertical sobre o banco. E outra parte dessa força tá sendo aplicada assim, horizontalmente sobre esse banco. Então, eu fiz uma decomposição vetorial da força aqui que é aplicada sobre o banco. Qual é a força aplicada sobre o banco? Cursada, não se perde, tá? A força aplicada pelo banco nesse ponto aqui é essa força aqui, tá certo? Essa é a força aplicada sobre o banco. E eu decompus essa força num componente vertical e num componente horizontal. Ok até aí? Tranquilo? Segue a linha de raciocínio. Bom, agora os pés. Os pés estão apoiados e aplicando uma força sobre o solo aproximadamente assim. Pode ser mais ou menos inclinado, tá? Aí vai depender da posição desse pé. Se ele tá um pouquinho mais pra frente, vai inclinar mais. Porque a tendência do joelho ao tracionar com o quadríceps é empurrar esse pé pra frente. Então, obliquamente posicionado, não verticalmente posicionado, tá? Obliquamente. E quanto mais o pé estiver pra cá, mais o oblíquo vai ficar esse vetor. Tá? Mas eu não vou entrar em detalhes. Se quiser que eu grave detalhes sobre isso, comenta aqui embaixo. Pô, João, faz com o joelho um pouco mais estendido pra nós vermos. Faz no final da fase concêntrica, porque eu estou fazendo aqui, ó. A análise no final da fase excêntrica, ok? No final da fase excêntrica. Se quiser isso que eu faça no final da fase concêntrica, sugere aqui embaixo. Comenta nos comentários, sendo bem redundante. Beleza até aí? Bom, galera, agora eu posso fazer a decomposição vetorial. Exatamente da mesma forma que eu fiz pro apoio no banco, eu posso fazer pros pés. Um componente vetorial vertical, tá ok? Então, aqui nós temos um componente vetorial vertical e um componente vetorial horizontal. Então, eu fiz novamente o que nós chamamos em biomecânica, na física, de decomposição vetorial do vetor resultante. Eu peguei o vetor resultante e fiz uma decomposição vetorial. Ok até aí? Tranquilo? Beleza. Sob controle. Agora eu tenho que lembrar da terceira lei de Newton. Pra toda ação é uma reação de mesma magnitude, mesma direção, porém, sentidos contrários. Porém, sentidos contrários. Então, agora eu vou colocar essa força de reação em azul. Olha lá, tá? Então, olha bem aqui, ó. Essa força que eu aplico nesse ponto sobre a plataforma dos pés, eu tenho uma reação, uma força de reação do solo com a mesma magnitude, ok? Mesma direção, que é oblíqua, porém, sentido contrário. Eu estou fazendo exatamente sentido contrário. Eu posso decompor essa força e já vou decompor ela. No apoio sobre o banco, a mesma coisa, gurizada. Então, ó. Eu tenho uma força de reação do banco que age nesse sentido aqui, ó. Na mesma direção, com a mesma magnitude, porém, sentido oposto. Tá ok? Então, isso aqui são forças de reação, tá? Aqui embaixo no pé eu posso chamar de força de reação do solo, que eu estou com os pés no solo, aqui numa plataforma, que eu vou chamar de força de reação 1, e vou colocar aqui, ó, o número 1 pra nós entendermos. E aqui é a força de reação do banco. Então, eu vou chamar ela de força de reação do banco. Tá ok? Eu vou chamar de 2 e vou botar um numerozinho 2 aqui, ó, pra nós não nos perdermos. Isso aqui é um 2, tá ok? Então, vamos lá, ó. Essa força de reação 2 aqui, força de reação do banco, eu posso decompor, e devo decompor esse vetor num vetor, olha lá, vertical, um componente vetorial vertical. Estou fazendo uma decomposição vetorial e pegando um componente vetorial vertical. E também um componente vetorial horizontal. Olha lá, ó. Um componente vetorial horizontal. Ok? Até aí? O mesmo eu faço pros pés. Força de reação do solo aqui nos pés. Eu decompo esse vetor resultante num componente vetorial vertical. Nossa senhora, às vezes eu capricho no horrorendo aqui, né? Mas eu acho que dá pra entender. Um componente vetorial vertical e outro horizontal aqui. fazendo a decomposição agora dessa força de reação do solo 1. Ok? Beleza. Tranquilo até aí? Espero que sim. Agora, deixa eu ver uma cor bacana pra eu fazer aqui a força peso, né? Aqui, esse laranja aqui vai ficar legal. Força peso tá aqui na barra, ó. Se nós considerarmos só a força... Digamos que o cara esteja levantando aqui, ó. 50 quilos. De massa, né? Essa é a massa que o indivíduo está levantando. 50 quilos. E aí, esse 50 quilos, representado vetorialmente, a força peso desse 50 quilos tá aqui, ó. Ok? Pra baixo na vertical. Já que é peso livre, o vetor de representação é assim, ó. Pra baixo na vertical, ok? Como é que calcula isso aí, João? Isso aqui é a força peso do halter aqui da barra, né? Imaginando que tá com 50 quilos, então estaria com duas anilhas de 20 e uma barra de 10 quilos, formando 50 quilos. Então, ele tem lá, força peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Força peso é igual a massa de 50 quilos, vezes a aceleração gravitacional, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. 9 ponto, né? 9 vírgula. Aqui é vezes, ó. Beleza? Massa vezes a aceleração. Pra arredondar e nos ajudar, nós vamos colocar assim, ó. A força peso vai ser igual aos 50 quilos de massa vezes 10. Vou arredondar a aceleração gravitacional, que é 9,81. Vou botar 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai dar uma força peso. Qual é essa força peso? É essa aqui, gurizada, ó. Essa força peso. Igual a 10 vezes 50, né? 500, 500 newtons, ok? Então, essa força peso aqui tem uma magnitude de 500 newtons. Imaginando uma massa de 50 quilos. Beleza? Até aí? Tranquilo? Então, eu já comecei e já entendi as forças atuantes no sistema. Pelo menos as principais forças, eu poderia considerar ainda a massa da cabeça, um vetor aqui representando a massa da cabeça. Considerar as massas corporais também eu desconsiderei. Eu considerei só essa massa aqui de 50 newtons e calculei a força peso aqui aplicada sobre a ação gravitacional de 500 newtons. Que é a massa vezes a aceleração igual a essa força. Como ela é do peso, força peso. Ok? Até aí, gurizada. Aqui estão as forças do sistema. Força de reação do solo nos pés e força de reação do banco no tronco, ok? Tá, João? E cadê aí as alavancas? Agora ficou fácil, fácil, fácil achar as alavancas, tá? Como é que a gente faz aqui para identificar as alavancas? Deixa eu achar uma cor aqui que eu não tenho explorado muito ela. Acho que pode ser... Vamos lá. Pô, já explorei todas as cores. Vamos botar um amarelão aqui. Será que vai? Será que vai ficar bacana? Vamos experimentar. Olha lá. Gurizada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou projetar esse componente vetorial aqui, ó. Esse componente vetorial, eu vou projetar ele para cima aqui. Projetar esse componente vetorial para cima. Vou projetar esse componente vetorial aqui para mim, para cima. Para me favorecer. Não vai estar tão preciso, porque isso aqui é um componente vetorial. Não é todo vetor, né? Não é todo vetor. Mas se eu pegar esse componente vetorial e projetar os dois para cima, a alavanca que eu tenho para esse sistema aqui, que gera torque de flexão do quadril e no hip thrust tem que fazer a extensão do quadril, pelo menos para esse componente aqui e para esse componente vetorial aqui, é essa distância que eu vou pegar agora em relação ao centro aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, até aqui, ó. Até essa projeção, porque eu posso projetar, devo também projetar para baixo, né? Aqui também não preciso projetar para baixo. Ó, e essa distância aqui. Esses aqui são os braços de momento, os braços de torque, ou os braços de resistência no sistema para essa força de 500 N, considerando esse componente vetorial aqui, que é uma parte do vetor resultante, certo? É uma parte do vetor resultante. Se eu quiser considerar todo o vetor resultante aqui, eu tenho algumas formas para fazer isso. Tenho algumas formas para fazer. Uma das formas que eu posso fazer é fechar aqui, ó. E nessa estrutura, vejam bem, eu tenho um triângulo retângulo aqui. E aí eu posso calcular quanto que é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui a partir desse componente vetorial e fazer o cálculo a partir disso, certo? É uma possibilidade. A mesma coisa aqui, ó. Eu fecho esse componente aqui e tenho um triângulo retângulo aqui, gurizada. E eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. E aí eu calculo essa hipotenusa aqui, que aqui está uma hipotenusa. Tenho que ter esse ângulo, tenho que ter outro ângulo, mas eu consigo calcular com a trigonometria e entender isso. Só que daí eu vou aprofundar um pouco mais. Talvez fique mais complexo para vocês, muito provavelmente. Mas hoje a ideia era mostrar dessa forma aqui como é que funciona. Acho que acredito eu que com essa explicação eu mereço ter o like e a tua inscrição aqui no canal, hein? Porque o canal tem bastante material legal, videoaulas diárias para te ajudar. Então eu acredito que eu mereço ter o like. Então eu capricho aí, meu. Capricha no teu like. Metralha esse like aí. E outra, divulga o canal para os teus amigos, né? Para poderem ver essa análise aqui. Então os braços de momento, os braços de resistência, os braços de torque. Braço de torque, se eu quiser botar, eu tenho um aqui. E tenho um outro braço de torque aqui. Considerando os componentes vertoriais verticais, tá? Que se opõem ao componente vertical também da força peso. Por isso que eu peguei esses componentes verticais. Porque se opõem à força peso. Mas não o componente total. Porque parte desse componente aqui, ele está empurrando o banco para trás. Parte desse componente aqui, que eu empurro o solo, está empurrando o solo para frente. Então ele não diz respeito a esse vetor. Por isso que eu peguei somente o vetor vertical, tá ok? Porque parte da força aplicada com os pés, galera, parte da força aplicada com os pés, está projetando aqui, ó, para frente. Empurrando para frente o solo. Então não diz respeito a esse vetor que é vertical. Parte da força do tronco também está empurrando o tronco, ó, para trás. Também não diz respeito, não diz respeito a essa força vertical. Tá ok? Então por isso que eu fiz dessa forma aqui, vertical. E dá para a gente ver os braços de torque. Vamos botar BM agora, né? Para mudar. Braço de momento aqui, ó, da força 1. Então braço de momento 1 aqui, podemos chamar. Porque aqui eu fiz em cima da força 1 e reação do solo. E a força 2, que é a reação do banco, eu posso chamar de esse braço de momento aqui, de braço de momento 2. Beleza? Deu para pegar a ideia? Metralha o like aí, meu, te ajudou ou não? Pegou a ideia? Tudo isso calculando em cima de uma força peso, que eu considerei aqui, de 500 N, tá certo? E encontramos os braços de momento que vão gerar o torque. Aí eu vou aplicar a força, vou calcular. Lembrando que torque, né? Só para fechar a nossa videoaula de hoje. Torque é igual a uma força que nós já temos ali, vezes a distância que é o braço de momento. Eu acabei de mostrar para vocês, ó. A distância é essa aqui. Tá ok? Essa é a distância que nós temos. Só que eu vou apagar para não ficar mais essa riscaria aqui, senão vai complicar muito para nós, para podermos entender. Vamos ver se aqui eu consigo apagar melhor. Aí, eu consigo apagar melhor aqui. Pegou, galera? Como é que foi a videoaula de hoje? Comenta aqui embaixo nos comentários. Comenta no comentário, é bom, né? Porque é redundante, mas a ideia é essa. Comenta aqui nos comentários. Essa riscaria toda aí. João, fui até o final e entendi a riscaria. Comenta aqui embaixo. Ou, João, não fui até o final. Bom, daí o cara nem vai estar sabendo dessa pedida aqui. Mas fui até o final e não entendi a riscaria. Coloca aí. Pô, daí eu vou tentar gravar de uma forma diferente aí para poder te ajudar. A ideia é ajudar. A ideia é contribuir. A ideia é agregar. E aí, está estudando aqui no YouTube, está meio perdido nesse mar de informações que nós temos aqui, normal, né? Eu te convido a vir conhecer a plataforma Treino e Foco Play, onde nós temos um estudo aprofundado, direcionado, organizado, que vai favorecer o teu estudo, porque nós fazemos uma curadoria. O que é isso? O que tem que ser estudado no começo? O que tem que ser estudado depois do começo? O que tem que ser estudado na sequência? Ou seja, uma lógica pedagógica para te estudar. Olha só, gurizada, certificado, cargo horário aprofundado, estudo aprofundado, didática já reconhecida do Treino e Foco, cursos com uma grande amplitude de conteúdo e temas fundamentais para o teu trabalho como personal trainer. Numa plataforma dinâmica que tu podes estudar em vários dispositivos, como celular, tablet, própria TV e uma oferta especial na nossa assinatura premium, onde tu tens acesso a todo absolutamente todo o nosso conteúdo com 25% de desconto. Quer conhecer mais? Então clica aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e vem ser meu aluno do Treino e Foco Play, evoluir junto comigo.